Galera, conforme prometido, 22 partes, essa aqui é a segunda parte, vou filmar os carros expostos aqui no estacionamento Tudo aqui nos bastidores da Old Stock Race É isso aí galera, vamos ver carro, vamos ver Opala, Caravan, derivados, antigos e demais Roda a vinheta! Vamos começar agora com essa Caravan 92 Comodoro, azul, rodas grandes customizadas Pessoal do Palas da Sul, está se destacando essa Caravan aqui, vou filmar para vocês Uma Caravan Comodoro, customizada galera, estofamento original, interior todo original Está dando um reflexo aqui Uma Caravan 92 Caravan, marcando presença aqui no evento Galera, vou colocar a música de fundo para tapar o som ambiente aqui, sem cachambor Olha que lindo está esse carro Vou filmar todos os detalhes para vocês Olha esse friso Olha isso galera Olha que coisa linda O detalhe do retrovisor aqui Esse belo exemplar de um sinca chambor Rodas originais Olha isso aqui Detalhes do capricho A customização Dessa traseira, rabo de peixe Belo exemplar de um sinca chambor Sim, galera Sim, cara Cobraram gravar esse carro Pediram para nós Estamos fazendo a entrega Olha os detalhes na parte interna Sensacional esse carro Muito bonito Sinca chambor Marcando presença aqui na Old Stop Detalhes aqui do backstage Aqui dos bastidores Levando tudo isso para vocês aí galera Sinca Chambor Olha esse Opala aqui galera É um Opala SS73 O carro seria a vermelha O carro é trocar Está bem apertado Fica lá Vou tentar gravar esse carro 73 e 74 mudam as faixas Tem essa 73 tem esse friso Opala E a faixa é embaixo Em 74 corre a faixa Aqui no meio Nesse friso do meio Esse Opala 73 Um SS Vermelho forma Bonito hein Opala 73 SS Marcando presença também aqui no evento Galera Aqui a gente tem um outro exemplar 73 também A carro seria azul Esse azul Esse azul eu não sei se é o original Acho que nessa época só tinha um azul profundo Agora azul profundo tem certeza na 74 73 eu não sei se tinha Essa cor Um pouquinho metalizada Todo esse carro Na camada Magno 500 Estou de sombra Tendor todo original também E no padrão original Provavelmente o banco deve ser original Mais um exemplar aí 73 Esse está sem o emblema aqui galera Que o vermelho tinha Muito bonito também Esse 73 azul Aí tem um outro Opala aqui Laranja Já filmei esse carro Teto Beige Roda do SS Ao interior dele Muito bonito esse carro também Muito vistoso Esse Opala é laranja Foi capa de um vídeo já nosso Do lado aqui um vermelho também Carroceria Carroceria 4 portas Olha esse verde Trazendo todo o colorido Especial aqui no evento Hoje Esses carros maravilhosos Esse cupezão branco Muito bonito também Olha o alinhamento desse carro Espetáculo hein Aqui a gente tem um especial preto Aqui Outro também Estilão hatch Estilão hatch Ventura acrílica Vou botar uma música aqui no fundo galera Pra tapar essas músicas aqui Olha esse 92 Vermelho Vermelho Maravilhoso Banco da frente 92 Exposto traseiro 91 E aí Que ano que é esse carro Tem que ser 91, 92 Olha Olha a traseira Espetacular Uma coisa que se diferenciou 91, 92 No encosto Esse do 91 Vasado do 92 Isso aí galera Chevette também Chevette DL A gente ia dirigindo um carro desse Olha esse motor Espetáculo Esse aqui Esse aqui Esse aqui Chevette DL Amarelo palha O interior inteiro Monocromático Marrom Esse carro eu tenho uma Eu tenho um carinho emocional muito grande Pelo Chevette 92 Que minha prima tinha Aprendi a dirigir num desse Era um azul Ah E você tá abrindo a joia né Olha esse motor galera Quem não gosta né Você ganha onde no escadão? 3J Custom 3J Custom? É Custom com carro Pode seguir lá Mas esse vídeo aqui vai aparecer no Youtube Olha que maravilhoso O interior inteiro Monocromático Carroceria Cupeta Espetáculo esse carro Rodas de época Dão todo um toque especial E a Weber aqui A cereja da Bruna Opa lá Era duas Bonanza Essa vermelha E essa branca Espetacular o carro hein Olha os detalhes das duas Diferencia pouco Diferencia pouco uma da outra Começo pela frente aqui ó A branca pra Essa aqui não é a Bonanza A branca é uma verdadeira Rodas BBS Bem largas Bonito o carro hein Muito legal Essa vermelha é um custom Carroceria branca E essa aqui é uma Bonanza E essa aqui é uma Bonanza A Bonanza é mais curtinha Olha ali ó É um carro do meu sonho A Chevrolet Bonanza dessa Espetacular Bonanza E veraneio custom galera Bonanza E veraneio Com um SS80 aqui Vermelho Última safra Último carro SS Depois vieram os Os diplomatas Substituíram né Esse aqui é um SS A custo avisado Mexidão Olha aí que bonito Aí tem uma Caravan aqui também Marcando presença Roda original Deve ser mexidona Tem um auto liter Ali no painel É isso aí galera Opalas Caravan Marcando presença Olha aí 75 bege galera Deve ser interior Uma homo no cromático Pneu letra branca Hankook Rodas originais Carroceria Quatro portas Três marchas Na coluna Meu amigo Laíra ia ficar louco Com um carro desse É um carro Dos sonhos dele Olha que carro bonito Bem alinhado Pintura ainda com aspecto De ser original Tem um pouco de desgaste Tem friso Olha Do concessionário Um carro muito íntegro Muito liso Muito bonito Esse Opala Edge Interior marrom Monorromático Opala Opala Agora um Opala 92 Azul Drava Diplomata Rodas aro 17 Dando todo um charme especial Do carro Aqui ó O sol refletindo O carro tá muito bonito Bem alinhado Interior todo original Faculte tecido Eu vou colocar um som De fundo galera Pra tapar o som ambiente Pra poder gravar Esse azul Drava Aqui Deixa eu sair Desse ambiente Aqui que tem O samba ainda Vamos fosqueir A vina aí Agora esse Opala customizado Cinza com preto Cinza meio apimentado Rodas aqui galera Rodas do SS Rodas do Opala Moderna De couro Todo customizado DVD na Painel do carro Isso aí Tem Opala de tudo Quanto é gosto Aqui galera Olha essa cara Van Verde também Chamando a nossa atenção Aqui no frente É uma 4 cilindros Turbo Olha aí Anda ou não anda 4 cilindros Tudo Dá cacete Em 26 segundos Olha que o carro passou Posso ampliar aqui Muito bonito Esse verde Muito bem apresentável Esse carro aqui galera Um Diplomata 8889 Uma Weber Aqui ó Bonito esse motor A gente tem um motor aqui Ele é luxo Motorzinho original 4 cilindros Esse carro Já tive a oportunidade De gravar Fiz até entrevista Com o dono Com o proprietário Um carro Com uma história bacana Assinado por um piloto De estocar E aqui Esse Diplomata Vou continuar galera Olha o Comodoro aqui Coupé Não vou filmar a traseira Para não incomodar A privacidade das pessoas Que estão fazendo churrasco Aqui galera Então eu vou pegar Olha só a frente dos carros Olha o Fusquinha Voltando aqui Fusca Eterno Fusca Também marcando presença Aqui Um exemplo galera Vamos ver os outros carros Galera vamos lá Esse C10 é minha Ela está com motor 6 cilindros 6 cilindros de Opala É o 4100 Não é aquele motor Da C10 Esse motor aqui Eu vou estar colocando A venda Vai sair completo Só vou usar o carburador Comprei um outro motor Vou estar fazendo A instalação De um outro motor É segredo O outro motor Eu vou revelar O momento correto Mas esse motor Eu vou estar colocando A venda Esse motor está com a numeração Numeração em perfeito estado Tem umas coisinhas Para ser feitas Né Ele está bom ainda Queima um pouco de óleo E pode ser vendido Pode ser seu Pela bagatela De 4.500 reais Motor completo Tá Volante Motor Tudo completo A única coisa Que eu vou aproveitar Aqui É o carburador Só o carburador Que o coletor vai junto É um coletor de uma FV 446 E estão interessados Custão com o K Encaminha pra lá Uma mensagem Do direct Do Instagram E a gente conversa lá Beleza? É isso aí Isso aqui é a C10 Do canal Ela vai receber Um novo motor E aí vai ser Uma surpresa Pra vocês É isso aí Quem quiser o motor Me procure Os 6 cilindros Galera Esse aqui foi mais um vídeo Agora eu mostrei pra vocês Os carros expostos Alguns carros expostos Aqui na No estacionamento É o backstage Os bastidores Da Old Old Stock Race É isso aí galera Se quiser vir aqui Vem a família Vem com a família Vem com a família Os filhos Enfim Traz a churrasqueira A carne A cerveja no cule Bora ser feliz E curtir a vida galera Mais um conteúdo diferenciado Espero que vocês gostem Esse aqui é o segundo vídeo Agora só a parte Dos carros expostos Aqui no estacionamento O primeiro vídeo Já tá na descrição Se você quiser assistir A Old Stock Tudo que aconteceu Na pista Eu vou deixar O link na descrição E é isso aí galera Fui Beijo do gordo Até o próximo vídeo Fui Tchau